Não pode te falar o nome também? Perla. Qual o nome? Perla. Qual o nome do senhor? João bebê da mamãe. João bebê da mamãe, a Perla. A Perla, ela não é uma atleta, não conseguiu visto de atleta. Estamos aqui. Isso daqui é, como é que é o nome dessa cidade aqui? Tuxbury. Como é que é o nome? Tuxbury. Quando eu tiver um filho eu vou chamar ele de Tuxbury. Tuxbury, vai lá pegar um copo d'água pro seu pai. É isso assim. Tuxbury, não faça malcriação pra mim. Então, isso é começo de... Começo da primavera. Hoje é dia 5 de abril. E aqui é a casa... Eles são catarinenses. Menos o João. O João nasceu aonde? Em Boston, né? Menino de Boston. O João tem 12 anos, mas parece que tem 23. O tamanho dele. O tamanho da criança. E aí eu tô... Essa família me recebeu aqui. Eu conheci eles lá... Eu conheci a Pela Itajaí. Quando ela tava passando férias no Brasil. Ela já tá há 20 anos aqui na América. E o marido dela, Luiz, que é gente boníssima. Ele tem esse brinquedo branco aqui. Esse brinquedo branco tem 52 anos. É um Cadillac de 1967. Bem maneiro. Conversível. Convertible. E agora a gente vai dar uma banda. O Luiz já tava arrumando aí a casa. Eles compraram essa casa e estão reformando a casa. E o Luiz veio pros Estados Unidos em 2005. Aí ontem tava... Aí a Perla tava brincando comigo. Falando assim que ele tem... Veio com visto de Atlanta. Perguntou... Como é que você entrou nos Estados Unidos e tudo mais? E ele entrou com um coiote. Ele demorou seis dias da cidade. Que se eu não me engano é Cocal. Lá em Santa Catarina. Até chegar em Boston. E aí ele pegou um avião pro... Foi pra São Paulo. Eu acho que ele pegou um avião pro México. E aí ele com mais um grupo. Aí um coiote já recebeu ele lá no aeroporto do México. E aí ele já... E esse coiote já estorquiu ele. Mas isso porque ele tem um amigo. Um amigo da família dele lá em Cocal. Que fazia esse... Esse... Translado. Custava nove mil dólares. Isso em 2005. Mas como o Luiz tinha uma família legal lá. Tudo tranquilo. E ele não cobrou do Luiz assim de cara. E aí tipo... Deixou o Luiz pra cá. E o Luiz foi pagando. E um ano ele pagou esses nove mil dólares. Trabalhando e conseguindo grana. E as histórias muito interessantes. Eles falam que esse daí é visto de atleta. Porque você veio correndo pela fronteira do México. Imagina. Aí eles contam umas histórias que não são tão poéticas. Assim sabe. Que os mexicanos estão enrolados nesse negócio. E que ele tinha esses contatos. Esse cara tinha todos esses contatos com os coiotes. Mas ele fazia assim. Só pagava o último cara. Então ele veio de diversos transportes cruzando a fronteira. Aí ficava num hotel uma noite. Aí tipo... Aí o coiote não falava nada. Ele falava assim. Olha. Quando eu andar, vocês me seguem. Então nos aeroportos, em todos os lugares. Eu comecei a andar, vocês me seguem. Não tem. E o pessoal seguia. Aí teve um cara que teve um derrame no meio da... No meio da travessia lá. E eles simplesmente abandonaram o cara. No meio do deserto. Complicado. Aí o Luiz falou que deixou uma garrafa d'água. Aí o coiote falou assim. Olha. Vai vir um outro grupo aí. E vai cuidar de você. Aí o... Aí tipo assim. O pessoal não queria abandonar. Aí ele falou assim. Olha. Eu tô indo embora. Quem quiser vem comigo. O coiote. Aí eles foram. Pô. Tem umas histórias bem... Bem enroladas. Esse aqui é o Luiz. Meu novo herói. Luiz é... Como é que é? Luiz do Visto Atleta. Você vê que ele tem um... Porra, meu. Deu, deu. Deu essa história do... Não, mas o que é isso agora é pro YouTube. Não é uma live. Não. Aperta lá. Aperta que abre. Aperta que abre. Ai, meu Deus do céu. Aperta aí. Vai que quebra, né? Olha aí. Até o John sabe. É, o John. Mas o John é forte, cara. O John é... Toma leite americano, cara. Toma leite brasileiro. Então, estamos aqui. Essa banheira. Isso daqui, como é que é? É Beto, né? Ah, não tem que ser de segurança esse carro. Legal. A segurança tá aqui. E aí foi assim. Ele foi atravessando e chegando por diversos lugares. E demorou seis dias. E essa aqui? Vamos contar a história. Ah, agora eu tô contando a história toda, porque esse vídeo é grande. E nós vamos andar ou vai ficar aqui? Pelo amor de Deus. A gente tem que andar na... Ah, você tá arrumando o som. Esse carro aqui cabe seis pessoas. Três na frente e três atrás. E essa é a desidência. É bem legal. Tá? Tem como baixar um pouquinho aí, pelo amor de Deus? Pô, mas que visita chata essa, né? Tá incomodando. Bom, uma coisa que eles me falaram, que aqui tem aquela tradição mesmo. Quando você muda, que nem eles mudaram agora, aí ninguém veio trazer a torta de maçã. Sabe? Que tem a história da torta de maçã. Ninguém trouxe torta de maçã. Mas que o pessoal vem realmente dar umas boas-vindas. Então é coisa de quem... Você não se apresenta quando você muda pra uma vizinhança. Você espera os vizinhos darem a boa-vinda. Achei legal isso. Não é isso aí. Onde que nós vamos, meu novo herói? É só dar uma rota, né? Uhum. Pode ser. Passei o verão lá no Brasil. E segunda-feira eu vou embora. Segunda-feira eu pego o trem e vou lá pra Connecticut, que é um estado aqui mais ou menos perto. São umas 100 milhas. São umas 3 horas, 100, 150 mil. Mais 3 horas de trem daqui. E aí continua a navegar. Daí depois eu vou lá pra... Vou seguindo em direção ao Canadá. Aí vou passar de barco aqui. Aí espero que essa brilhante população venha a navegar aqui comigo, né? Já vem a pletite de barilheira. Vem esse menino um pouco eloquente. É o... É o João. Vamos ver se eu lhe disseram. João, você sabe o que quer dizer eloquente? Eloquente? Não. O João foi criado aqui nos Estados Unidos, então o vocabulário dele é... É o vocabulário... Ele não lê em... Quase não lê em pletite. Sabe o que ele lê? Mas ele lê em pletite, ele ainda não sabe. Algumas palavras que eu lê em pletite. Certo. Tá certo. Esse aqui é um pagaço. Vale, vale. Eu sei. Mas então, mas é... E o nosso amigo aqui, Luiz, tá com essa barba porque ele tá querendo fazer um estágio lá no estado de Utah. E aí você precisa ter essa barba. E aí você coleciona a esposa, claro. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Você caiu do Brasil em gel, não é? Não é isso? Não está na esposa. Mudou? Mudou, tá bom. Não, é porque tem uma coisa assim que é Out Records, que a gente não grava e outra coisa que a gente grava. Mas... Bom, deixa quieto então. Beleza. Então é isso aí. Paulo Peluso, Outro dos Tudios. Vem a navegar, bora verificar, bora fazer amizade com gente bacana. Gente, isso daí não é brincadeira. Eu achei super legal a história aí do pessoal que realmente veio pela fronteira, sabe? Porque esse país foi construído assim, pessoas por imigrantes, que ela vem, trabalha e batalha na vida e tem uma vida digna, bem literalmente. E esse país aqui, de boa, é muito mais justo do que o país. É isso aí. Bora navegar, bora conhecer pessoas fascinantes, maravilhadas. Vem junto.